O que nós vamos conversar não é apenas aquela que brinca e se diverte, mas elas são responsáveis pela vibração da galera, mostrando talento e garra. E a gente começa com Margarete Mineiros. Bom dia, Margarete. Vamos falar um pouco da sua trajetória, quando foi que você começou a se integrar com a música baiana, com o carnaval baiano? A música já tem há algum tempo, né? Há muito tempo que eu venho batalhando, a música profissionalmente tem cinco anos. O carnaval eu tenho três anos de carnaval. E sempre, você começou já no trio? Não, não, não. As minhas primeiras participações dentro da música, quando eu descobri que tinha a ver, foi a partir do Circo Troca de Segredos. Eu já cantava antes, mas profissionalmente mesmo, foi o Circo Troca de Segredos, que eu fiz alguns shows lá, participava da equipe que armou o trio, né? Juntamente, fiz teatro também há muito tempo. E cada vez mais a parte de cantora aparecia muito, né? E chegou um momento que eu tive que optar pela música, né? Que já me dominava desde menina mesmo, minha família, meus avós. E eles queriam perguntar, tem alguma coisa a ver com a família? Tem veia artística? É, uma veia artística bem nata, de coisa de... bem do povo. Você já sofreu algum tipo de discriminação? Não, parada. Nunca eu sofri uma discriminação assim, na cara, mas tem coisas que sutilmente... É, a gente sente. A gente se sente, não precisa. Agora, para os artistas que saem, que tem o seu trabalho individual, assim, que não tem nenhum contrato com o bloco e tal, e que necessita do carnaval, necessita pelo seguinte, não é questão de ir para a rua para se aparecer nos quatro dias de carnaval, não é essa questão. A questão é que o carnaval faz parte, a música baiana, todo esse movimento que está acontecendo de música aqui, tudo isso a gente soma através do carnaval, e essa coisa floresce para cada um de nós através do carnaval. O carnaval é o ponto máximo da nossa Bahia, em relação a ter que dar sequência ao outro ano que está vindo. Justamente, agora, muita gente se espantou, Magalhães, porque você é uma criatura que tem um porte respeitável, entendeu? O dia que está sendo reconhecido no sul do país, ter ficado até a quinta-feira passada sem saber onde é que ia cantar. E você fechou com a prefeitura, não foi isso? Pois é. Esse final com a prefeitura foi, assim, foi demais, porque, na verdade, foi o de Andrade, o Paulinho Boca de Cantor, que já vem batalhando há algum tempo, né, por esse carnaval, que todos nós tínhamos... Ninguém estava se iludindo. O carnaval esse ano seria um carnaval difícil, por falta de verbas. E de tempo também, né? O nosso país está passando por uma fase financeira que não é brincadeira. Tudo bem que hoje é dia de carnaval, mas a gente tem que lembrar disso também. Nós estamos atravessando uma fase que é muito difícil, e o carnaval é um investimento caro. Um artista, ele não tem condição de pagar com as exotentes para um músico, né? Então, o músico, ele quer ganhar mais ou menos... ele não quer ganhar muito menos que isso. Então, o que acontece? Você faz... quando você soma tudo, que você faz o cachê, a coisa fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. O músico, sabe por que eles fazem um cachê alto assim? Porque são oito, dez horas de trabalho. Entendeu? Com certeza. Então, é um trabalho cansativo, a gente sabe disso. É, saíram, passaram o dia inteiro cantando. O bloco caramelo, né?